Aquele choque das torres ali, Jota. 1,87 o Leandro Damião, 1,89 o Pereira. Curitiba tá saindo nesse momento da zona de rebaixamento, né, com esse empate. Da Alessandro, a bola desviou. Chega Gleison, pega bem da bola! Que golaço! Gol! Golaço, golaço, golaço do Gleison! 4 minutos do segundo tempo. Que bola do Gleison! Nenhuma chance pro goleiro do Curitiba! Dá uma olhada, Nuri. Tinha muita gente na frente ali do Edson Bastos. Essa câmera dá uma visão mais ou menos do que tinha o Edson Bastos ali. Quando ele vai na bola, né, tem um zagueiro do Curitiba, tenta esticar o pescoço ali, parece que é o Pereira, mas já não alcança. Mérito total. Jonas, bom levantamento. No peito do Kleber, olha ali o Bill aparecendo, é pênalti! Tá marcado o pênalti do Kleber, do Bill. Maurício Noriega. Acho que não precisa falar nada, né, a imagem é muito clara. O Bill toma a frente que o Kleber, protege e o Kleber puxa a camisa do Bill dentro da área. Como é que tá lá? Luiz Flávio já apitou. Davi foi pra bola, defendeu o goleiro, defendeu de novo! Gol! Empata o Curitiba, Davi! 29 minutos do segundo tempo. O Muriel defendeu o pênalti. O Davi pegou o rebote, aí ele bateu de pé direito. O Muriel toca na bola de novo, dá uma olhada, ó. Mas ela entra e o Curitiba empata o jogo no Couto Pereira. E o Muriel tem todo motivo do mundo pra reclamar da defesa do Inter, né? O Davi bateu o pênalti com todo o peso da tensão da torcida do Curitiba. Bateu mal, ele pegou. Tinha três jogadores do Curitiba em cima da bola depois do rebote, nenhum zagueiro do Inter. Tinha três jogadores do Curitiba em cima da bola depois do Curitiba.